Nos últimos meses, os goianos vêm enfrentando ondas de calor que se aproximam dos 40 graus em praticamente todo o estado. Em Goiânia, algumas pessoas procuram os parques atrás de sombra. Eu corro pro parque pra dar uma refrescada, porque dentro de casa tá complicado ficar. Não dá muito calor, muito quente. O que todo mundo vem se perguntando é, mas cadê a chuva? Já que geralmente é na segunda quinzena do mês de outubro que costuma começar o período chuvoso. O El Ninho trouxe realmente uma alteração nas condições. Então, dificultou realmente a chuva, apesar que nós estamos tendo chuva nesses primeiros 20 dias do mês de outubro. Foi registrado em alguns municípios, por exemplo, nós tivemos 135 milímetros em mineiros. Nós tivemos chuvas, mas muito irregulares. Segundo o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do estado de Goiás, o CIMEGO, o que pode aliviar esse calorão é a chegada de uma frente fria, que deve trazer chuvas isoladas para todo o estado ainda essa semana. Mas é preciso redobrar a atenção. Essas chuvas podem vir também acompanhadas de ventos fortes. As rajadas de vento chegam até a casa dos 80, 85 km por hora. E isso realmente provoca um pânico na população, já que é árvore que cai em cima do seu carro, em cima da sua casa. E isso, sim, pode trazer um risco, já que essas chuvas aí, como está muito quente, chegando essa massa mais fria, pode sim trazer tempestades aqui para o estado de Goiás. Ainda segundo o CIMEGO, parte do centro-sul do estado, como Jatai, Rio Verde, Itumbiara, Catalão, Morrinhos e Goiânia, poderão apresentar um volume maior de chuva.